Fala galera, beleza? Mais um vídeo de até 5 aqui no canal pros senhores, certo? E hoje estou jogando na conta cloro aqui na CV19, a conta do Ramon com a Georgia, certo? E estou no Bad Sports do PS5. Como os senhores podem ver, tem uma organização ali, mano, 4 gringos, mano. Tá tudo de mic lá. A gente vai colar lá, certo? Pra tretar com esses caras aí, mano. O negócio vai ser doido, mano. Então eu já vou pedindo pros senhores se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos. Pra deixar o like no vídeo também, pra apoiar meu trampo, pra comprar a ração do meu dog, né? Tá ligado? E pra vocês me seguirem na Twitch também, mano. Eu estou com um projeto de fazer lives lá futuramente. E aí eu queria muito o apoio de vocês me seguindo lá, tá? É de graça, mano. É de graça. Só mais seguir se tu não quiser, né, mano? Pelo amor de Deus. Pra criar uma conta é muito fácil. É só você escolher o nome de usuário de vocês, o e-mail, assine e seguir o canal, mano. Só. E assistir a live, que vai ser de noite que eu vou fazer, tá? Quando eu for começar. A gente vai seguir aqueles caras ali, mas primeiro eu vou arrumar esse áudio aqui, porque eu quero ouvir a resenha da sessão, certo? Tem que fazer uma gambiarra do cacete aqui, mano, pra conseguir ouvir. Agora foi. É gringo, tá, mano? Quem manja de inglês aí vai gostar da resenha. Bora lá. Escaro tão fora do radar, mano. Meu Deus, tem só um no radar. Tem só um no radar, mano. Eita, tem só um na sessão agora. Não, não tem sete. Ué, parece só quatro, por quê? Nossa, que bagulho divulgado, irmão. GTA de nova geração tá, ó. Nham, nham. Maravilha, uma delícia. Escaro, mano. Não ainda, tá? O cara tá fora do radar. Está... Atento aqui, né? Eu acho que eu estou indo para o estereo, eu tenho que ir para o radar, porque eu estou indo para o estereo Eu tenho que ir para o estereo, eu tenho que ir para o estereo Eu tenho mais pessoas em aqui, eu tenho mais pessoas em aqui Jets, alguém passando Ah, sim, não está aqui É tudo bem É tudo bem É tudo bem Eu estou aqui, eu estou aqui Ah, achei Bom, eu tenho dois Jets Olha, o carro é seu amigo Eu estou indo para o barco 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 Ah, eu peguei minha costa Fudeu Nossa Não aproveitou Está baixo Estou indo para o barco Eu estou indo para o barco Eu estou indo para o barco O cara de motini virando do caralho aí, mano. Pô, ia no DF sincero ali com o cara, mano. Eu tava pegando nas costas dele, velho. Nossa, mano. O cara não desiste, mano. Puta que pariu, mano. Eu vou pegar o jogo e eles vão ser, tipo, 5 jogadores. Nossa senhora, velho. Eu vou pegar o jogo. Ok, eu vou pegar o jogo. Tá, eu vou pegar o jogo. Eles não preocupem. Eu quero que temos uma equipe, mano. Ok, mano. Não, não, não. Eu não sei. Eles estão todos indo. Não, não. Eu não sei. Oh, eu não me sinto que eu não me sinto. Eu não me sinto que eu tenho. E agora vai. Mano, eu acho que eles nerfaram o... o liceu... Ele é guiado, mano. Por que isso não é uma coisa? Por que você não coloca... Headlight e taillight, mano? Mano... Meu Deus! 3 motos, velho. Ah, velho, na boa mano. Caraca bicho! 3 motos, irmão. Puta que paria. Meu jato foi de base, tá? Meu jato foi de base, tá? Eu tive! Olha seu erro! Coxa do diabo! Ah, olha, olha. Você me te pegou, Kimber, você me me pegou, tem isso! o outro já pulou caralho mano tirei os três da moto mano que pariu galerinha alô caralho e você tem o senhor não vou tirei os caras da moto tirei dois caras da moto acho que três caras da moto preservam foi incêndio e é caralho mano sentiu 007 agora até que pariu harm nossa senhora E aí E aí Ah meu Deus véi Vá atrás da minha moto mano, vó atrás da minha moto mano Bagulho foi insano véi O que mano mano, olha... Oh meu Deus Ele é sorte de ver E pôr-los em um jeito que eu vejo Bora galera, bora galera, bora Não, não, vôr Mano, eu tenho que esperar para vocês Mano, eu juro para vocês Eu apertei cinco vezes o botão do touchpad, do controle do PS5, pra sair da primeira pessoa, mano. E não saía da primeira pessoa nem fudendo, mano. Nossa, mano, é muito bom, né, mano. Mano, eu adoro esse jogo, velho. A versão de PS5 tá uma maravilha de bugada, velho. Olha, agora eu tô apertando bem umas dez vezes o botão do mapinha pra ver. Eu não consigo ver o mapa, tá? Tá nessa tela aqui de ser comparativo, eu não consigo ver o mapa. Agora eu consigo. Caralho, mano. Joguinho bugado da porra. Esse jogo tá demais bugado, irmão. É, mano, quase pedindo minha passagem de volta pro GTA da antiga. O que, o que, o que nós temos que fazer, Nick? Oh. Mano, tem que pegar rápido aqui essa porra, mano. Como a f*** nós temos os policiais de novo, o que? Bora, filha da pinta. O que é que o time vai ter no trono? Se eu vou entrar aqui, né? A gente vai, né? E eu vazando na mochinha aqui, mano. Que se for a sociedade. Vou atrás dos dois caras ali. Eu sei que o de mochinha vai vir atrás de mim pra dar cobertura pra ele. Ei! Não tenho muito tempo! Eu não tenho nada para ser! Não vou se pegar nada mais de nada! Ah, você está muito rápido! Muito rápido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu não acho que não tem ninguém que os caras ainda estão no radar, então... F*** de f*** de f***! Ai, caralho Nossa, mano Eu tô muito 007 Pode falar, velho Pode falar Eu tô muito malandro, mano Porra, minha motinha cai ali em cima, velho Se foda, mano Pegar o lancinho, eu vou ali Olha só Ficando de arma sozinha, essa porra É os gringos, galera É os gringos É a rapaziadinha da gringa Aqui jogando contra, mano Bora indo Bora indo seguindo o baile, tá? A gente vai só seguindo o baile aqui, irmão Minha motinha sobrevivendo aqui ainda, né? Firme e forte Vou atrasar esse outro carro Ih, cara de carro ali, velho Puta que pariu Porra, tô sentada guiado, mano Meu Deus, o cara tá atrás de mim, velho Pula, mano Pula da moto Ega, bicho do céu Caralho É uma demora pra pular dos bagulho, velho Olha o cara ali, velho Olha o cara ali, velho Vem, bebê Vem aqui, vem 1 ano, 2 meses, 11 dias, 5 horas e 45 minutos Vamos, vamos Vamos Pula Canha de carro vazou, velho Cops are still on here, bro This guy lost the cops It's crazy Tá embaixo da ponte ali Oh, my God Now there's another jet And the pink guy's on radar again Come to this tunnel where I'm at, man When you come to that tunnel, we'll be losing every car Drag, hop in here And get out of the building, velho Or I'm on the highway I'm there, but I'm on the highway Put a play with me It's too low Caraca, bicho I ain't even trying to kill you, my guy O cara morreu, velho E o moleque pegou jato pra grifar eles, mano Puta que pariu A casa tá caindo pros gringos, velho Puta que pariu Like, what the fuck Yo, hide down here, you might be able to get away right here, bro No, we only... I'm already gone, I'm good Nossa, o cara... Caralho, esse cara do carro é o bicho, mano Mano, isso é crazy Eu não tô nem tentando parar de bifar com ninguém Deixa ele vir pra cá, que ele vai rodar, mano Descara do carro, pegando a minha atirador Mano, tem ele, vingaridas, acho que tem Mano, eu não quero mais aqui Vem por aqui Mano, vai rodar todos os amigos Oh, você é um bicho, nigga O cara xingando até o talo, mano Isso aí, mano Isso aí, mano Isso aí, mano Xinga aí, otário Xinga aí, otário Você vai estar em um bicho ruim Ha, 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 ha Ha, ha, ha Matou ainda, velho Matou ainda, velho Acho que ele tem um portal esse cara Ninguém mata ele, mano Ele está em nós Como em cada um de nós Não, você não Eu acho que eu estou em 4.0 Ah, você está em 4.0? Ele está em mim e jogado, mano Ele está em um bicho Ele está em um bicho, mano Como é que nós temos que fazer essa pequena coisa? Mano, esse cara tem que perder os policiais E ele ainda está lutando os policiais Stop, drag Você tem que perder os policiais Então nós podemos terminar esse negócio Tentei outro Oh, esse time... Ele fez outro 50 bens Oh, ele está na pressa Ele está na pressa Ele está na pressa Oh, ele está na pressa Boa, vai para cima Eu acho que ele está imortal, mano Eu acho que ele está em um bicho, mano Estou esperando em drag Ele está morrendo, velho Está vendo? Como... O meu score seria ridículo Se esse cara não tivesse matado Eu nem sei o que o score seria Quero ver Não posso meter em mim Ah! É só para ter Problema, mas ele está acabando Ou quando ele está ardendo Vou pegar um c4 no chão No chão O NPC passa bem na hora E... E coloca c4 no carro dele em movimento Não precisa ser Não precisa de um c4 Muito braço Um jogo preso Não precisa ser Não precisa ser Não precisa ser Não precisa ser Esse jogo é... Nossa! Bora, corno! Muita cara aí! Vem, coisinha linda! Vem! A gente vai... Acabar com esses gringos aí! Ah, boa! Bora, corno! Vem! Ai, motor! Pra traseira! Mano, a minha teoria de que esse moleque tá imortal ainda, mano... É muito forte, velho! Sério! Pra mim esse porra tá imortal, mano! Na boa! Na boa mesmo! Eu poderia fazer um teste, né? E bliterar ele, só que aí ia gastar o dinheiro do Ramon aqui, aí é foda! Ó, como é que ele vai grifando ele? Grifando ele! Agora eu tenho que pegar... Ok, vamos... Vamos pegar os coisos de você, mano. Espere aí. Vamos entrar nesse túnel. Oh, meu Deus! Já sei que... Ai, vai pegar! Agora eu pego, velho! É agora que tu roda! É agora que tu roda, mano! É agora que tu roda, mano! É agora que tu roda, mano! Não tá imortal! Engraçado que meus teleguiaram e não pegaram nele, velho! Ah, é, né? Ah, é, né? Ah, agora tu corre, né, cuno! Ah, agora tu corre, né, cuno! Ah, vai entrar em um bíblio e me convida! Ok. Oh, c... Oh, meu Deus! Mano, eu vou atrás desse mulete agora. O que é que eu vou perder o caixa agora? Eu vou só espalhar o meu negócio. Porra, meu TBS. Ah, nós estamos no túnel. Nós vamos perder ele agora. Tá correndo aqui, meio de engraçado agora, velho. Ah, eu vou perder ele agora. Ah, eu vou perder ele agora. Mano, chega o torre. Tá seguindo o zóio aqui, mano. Ah, eu vou perder o zóio. Ah, eu vou perder o zóio. Não sei que ele vai se matar agora até o talo. Olha ele correndo. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Mano, que covagem! Só de veículo, mano. Mano, na porra, vou pegar o zóio. Bora lá, bora lá. Oh, zóio! Oh, zóio! Eu deixei do zóio. Aqui tem dois papéis. Porra, porra. Uh, sobre o zóio. Aqui tem dois papéis. Vamos perder o zóio? Ah, eu desculpe. Ele sumiu, velho. Nossa, que agonia, filha da puta. Sai daqui. Opa. Meu Deus do céu, que agonia, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Não dá, mano. Eita a polícia, mano. Que porra é essa? Vai se fuder, mano. Eu não sei se o moleque tá, ele fugiu pra algum lugar, esse porra. Eu, honestamente, vou dizer que temos que ter uma necessidade aqui. Eu queria pegar ele, velho, mas... Esspondendo aqui, não é engraçado. Ele veio atrás de mim. Meu Deus, mano. Só merda, mano. Eu vou pegar outro contrato, peraí. Só merda, mano. Todo mundo fora do radar. Aqui você vai. Fica a ideia. Eu não sei se o moleque. Eu queria entender como é que pega esse jato no pé. Que aí, caralho, agora apareceu. Vai se fuder, mano. Ah, eu queria que eu fosse um MT. Eu não ia ficar aqui. Tem horas que não aparecem, tem horas que aparecem. Eu não quero entender. Esse cara não quer ser meu amigo, sabe? Ele é tipo, oh, tudo que você não quer aqui é f***. Não vem pra cá não, se o c***. Fica aí, fica. Não, eu tô batendo com esse cara. Eu nem sei o cara mesmo. Olha o chico que eu tava matando o cara. Ele até tá no veículo, quer ver? Matou o latino sem onde, mano. Oh, não, você tá com medo? Você tá com um veículo, esse c***. Isso. Viu. E aí, você tá batido? Fito. 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 Eu não quero te chamar, eu não conheço você e você está em cima de mim, mas eu não quero te chamar. Eu não quero te chamar, por favor, não. A moto já atrás de mim. Eu não troquei arma, velho. Eu não acho que é o primeiro. Eu vou roubar ele. Ele e eu. Morreu, bateu. É a moto do caralho, velho. Meu Deus, é um filho da puta, né mano? É, eu estou roubando a moto. Ah, esses caras de moto, velho. Nossa senhora. Oh, boa sorte. Oh, mano, é uma desgraça, né mano? A moto. O que você tem que fazer é chutar um monte de roquetes, eu não sei se eu vou lá. Eu acho que eu peguei, tipo, dois roquetes, e ambos eles acertaram. O que eu peguei? O que é ele, velho? Ele matou e vazou, velho. Que maluco, mano? O que é ele, velho? Ei, eu tenho que fazer um prazer e eu vou estar logo lá. O cara, sim! O cara, eu tenho que ir mesmo lá. O cara, sim! Ele matou e vazou. O cara, sim! Escolhe uma assistência. É a que ia acontecer. Eu vou sair até dentro. O cara. O que é que esse porra tá, mano? Queria pegar aquele moleque, né? O que fez com a traseira em mim, lá pra descontar. Ei, bons looks, meu garoto. Cara escondido, mano. Cara escondido, mano. Cara escondido, mano. Eu não quero veículo. Se você quer veículo, venha fora da passagem, mano. Se não, pare de me seguindo. Eu vou tirar você fora da passagem, mano. Eu vou te matar. Seriamente? Ah, tem mortal. Nossa, mano. Que lixeza, viu? Que lixeza, irmão. Na boa. Ah, não. Vou te matar. Os caras são muito lixo, mano. Sério, sem meme. Morse Mutual, como posso ser de serviço? Eu vou fazer o meu melhor. Ele saiu da Pacheco e está fora da moto. Ele quer nos juntar, eu acho. Morse Mutual, como podemos te ajudar? Claro. Eu vou fazer, eu não vou conseguir pedir moto por aqui, porque vai aparecer lá o tempo limite para pedir a moto aqui. Você está chamando para algumas ruas? Ok, eu vou pegar a Pacheco. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com o meu interdito? Na boa. Você está na frente ou você está na frente? Não, eu estou na frente. Para a Pacheco. Vamos lá, em cima desse escorno. Nossa, velho, eu vou fazer o estrago ali, mano. Ah boa. Tem nem 1 minuto ainda, mano. É 1 minuto de estrago ali. Protocolo matarou ele! E aí quem é aí ainda, mano? Nossa, toma, caralho, é isso, mano? É isso aí, galerinha. E eu vou pegar o cara no machado, mano, porque eu tô muito encaralhado com ele, mano. E eu vou pegar o cara no machado, irmão. Ele realmente não tem nada a saber o que fazer. Eu vou pegar o cara no machadinho e já era, galera. Vamos lá! Deixa eu esperar ele sair. E eu garantei que ele já tirou, também, depois de matar todos nós. Claro que ele vai sair. Ah, meu Deus, olha o protocolo que tá aqui, mano. Ah, é um f****** game. Eu quero tu, mano. Isso aqui ele tá me lendo. Ele tá mexendo no headset. Ai, mano. É, caralho. É, caralho. É, caralho. É, caralho. É, caralho. Ah, já ocultou esse gringo sem vergonha do caralho. Ah, já ocultou esse gringo sem vergonha do caralho. Protocolo, mundo, imortal e oculto. Ah, desisto. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aí. Inscreve-se no canal, beleza? E é isso, mano. Vou ficar... Vou ficar... ... batendo a cabeça com esses vagabundo aqui nessa zona. Eu tenho certeza que ele está no modo de Deus. Sim, ele está no modo de Deus. Você tem que sair. É isso, mano. Vou trocar o batom moleque de novo. O moleque vou quitar, eu acho, mano. Pausou? Quitou? É isso, mano. Valeu, falou, hein. Até a próxima.